Música E a gente não pode se ver Me sinto tomou no colchão Ai que saudade que eu vou A hora que demora pra passar De todo jeito em que a gente vai Deixar a água em dia Não há distância que enfraqueça Nossa sintonia Se a gente se encontrar A vontade que dá É congelar o meu relógio O tempo para Poder ficar milhões de anos Juntos porque Quando eu tô longe de você E a gente não pode se ver Me sinto tomou no colchão Ai que saudade que eu vou A hora que demora pra passar De todo jeito em que a gente vai Pra deixar a água em dia Não há distância que enfraqueça A nossa sintonia Quando eu tô longe de você E a gente não pode se ver Me sinto tomou no colchão Me sinto tomou no colchão Ai que saudade que eu vou E aí 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 E aí